Música Música É doido Música Eu gosto do meu gole Agora sim, ninguém é doido E vou falar nesses filhos Que é quando a mulher Quando a mulher tem que descer Quando a senha Eu vou acabar do inferno, tosso What a ape do so, to's a cach dran R elite, 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 elite Muy quote, my own man I will die, enjoy, and make sure What a ape do so What a ape do so, be they watched What a ape do so, be they watched When they watched This I became a ape, when they watched Who, 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 who this one Who, 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 who the homage É sininho, 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 sininho O pão de frango do mundo, o maçal é a terra, o pão de terra O meu Deus vai acabar com o Brasil, o meu Deus O meu Deus vai acabar com o Brasil A pessoa me abatendo Eu me abatendo, eu me abatendo comigo agora Assim, respondam comigo, maçal São de galera, todo Brasil Vamos lá cima, aqui na porta, o mamão e a gente Vem comigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.